Ei! Ei, coi! Nossa Senhora! Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração! Tô até escutada, gente da minha alma! Vou até tapar o coração de Jesus! Ai meu Deus, sagrado coração de Jesus Tu não ouviu nada não, né? Nem ouviu, né? Fazer igual um macaquinho, ó Meu Deus, a gente não tem mais idade pra essas coisas, gente Ai, me deu até um calorão agora, crente Ó, a perna tá até puxando aqui, ó Também quer fazer os malabarinhos Botar as pernas lá em cima, gente Deixa eu contar pra vocês pro direitinho Como é que foi? Ontem de noite, não tem? Eu fui dar uma dessa, desse produto aqui, ó Essa substância líquida Que é a consertada Que a menina falou pra mim, dona Maricotinha É só tomar batata, ó Até voou a tampa E aí era pra dar nesse copinho aqui, né? Pequenininho, pro tibero Pra botar um pouquinho Ela disse, dá um copinho, dá um golinho Ah, mas eu, eu Com a minha, com a minha ignorância Já empurrei foi esse copo aqui todo pra ela aqui, ó Ah, meu filho, se quer, esquece Não quer disso, entendeu? Aí ele tomou, gente Gluck, 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 gluck Foi tomando, foi tomando, foi tomando E eu disse, vou esperar Quem sabe daqui um, dois, três dias Fazer efeito Tá, me deitei Prestei a coberta, me deitei Fui dormir, não tem só pra esperar os trafegos Pra ver o que ia dar, né? Rapaz, quando deu umas duas e pouca Esse homem pulou igual um, não sei Um sapo, assim, pá Em cima de mim Vem pra cima Onde que que é isso, meu Deus? Ele acorda Isso é o Cristian Gray É o Daniel O que que é, minha Nossa Senhora? E fui, 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 fui Eu disse, meu Deus Que que é isso? Tiveram da minha alma Mas olha, minha filha O pau pegou Quando eu não me lembro Por essa luz que me almei Eu não me lembro Quando é que foi Que nós fizemos Tadalhaça Isso aí, uma coisa medonha Que foi feita, meu Deus O rapaz ainda era bem de nada Nem ouvido Nem ouvido Nem ouvido Ou só metia travesseiro na cara Não deu Travesseiro na cara Empurrava os colos no travesseiro O bicho, o bicho rancou Ai, a barbaridade Isso aqui eu já quero até guardar Respondei Sagrado isso aqui, gente É consertada, ó Eu vou pegar a receita Depois da menina E vou passar pra vocês Fazer aí na casa de vocês Olha, funcionou mais Do que a minha Aquela minha garrafada Isso aqui Coisa medonha O bicho tava Que era um osso Meu Deus do céu Olha, a pena que ele não tem O dinheiro do Cristian Gray, né? Daquele um lá, né, minha filha Que anda trepada da vião Aquele lá, né, ó Mas às vezes eu sinto assim Que ele tem um Ontem mesmo eu senti um jeitinho Do Daniel, não tem? Ai, eu adoro Amar você Sinto um Como eu te quero Eu jamais quis Meu Deus Tá ali Arriado Não sei se hoje ele levanta Porque foi coisa Foi, foi saragazo Foi coisa menonha Mas deixa ele arriado ali Vou até espiar Pra ver como é que ele tá Ah, vai Agora vai Porque os homens são mais fracos Aí eu tô com uma dor aqui, ó A dor dá aqui, ó Responde aqui Ela pega esse lado todos A gente pensa que a guria é nova, né? Na hora tudo acontece Mas depois dá um Ó, meu Deus Dá um repuxo Ah 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 Tá ele ali Ui pro Será que morreu? Tchau Tchau Tchau